Como prevenir acidentes domésticos com as crianças? A gente está com a nossa enfermeira Michele Ferreira para nos dar algumas dicas que são certamente válidas a todo mundo que tem bebês zanzando no ambiente. Mãe, eu tenho certeza que vai amar essas dicas, né? Como fazê-lo, Michele? Ali, falar sobre prevenção de acidentes, esse é um tema que é muito caro para mim, assim, da importância dele, porque é a maior causa de internação hospitalar entre crianças de 1 a 14 anos, né? Então, quando você está gestante, já é o momento de olhar para casa e pensar no que tem em torno, no que tem no alcance da criança, que quando começar a engatinhar tem algo com algum bibelô, algum vaso de vidro que pode quebrar na altura da criança, então, até se ficar, se abaixar, engatinhar pela casa para ver a altura em que a criança enxerga, porque, primeiro, a casa é o mundo em que a criança vai explorar. Então, ali são os maiores riscos de acidente. Conforme a fase, a faixa etária da criança, são os maiores riscos dependendo da faixa etária. Então, quando é bebê, a gente tem que se preocupar no trocador, se pegar todas as fraldas, roupas, tudo que for ali para trocar, o kit de higiene para trocar a fraldinha da criança, e se faltou alguma coisa, jamais deixar a criança sozinha em cima do trocador, porque pode cair. Ah, tem isso, porque, claro, quando vê, eles simplesmente rolam e caem mesmo. Muito novinho, um bebê se vira e rola e cai em cima da cama, também não pode deixar sozinho. Então, sempre pensar, né, olha, é questão de segundos, né, 90% dos acidentes são preveníveis com medidas que a gente adota, né, de prevenção, né, mudança de comportamento. E 10% que não vão ser possível prevenir, que daí a gente tem que também aprender os primeiros socorros, né, que a gente já comentou aqui também. Então, é muito importante ver quedas, né, com trocador, acidentes de trânsito, né, então, sempre o bebê deve ser colocado no bebê conforto, depois na cadeirinha, no assento de elevação, e os acidentes de trânsito ocorrem dentro das vias, dentro da cidade, nas vias públicas, que são 60 km por hora, no máximo. As pessoas acham que, ah, eu vou daqui até a esquina, e ali acontece muitas vezes um, uma, né, o carro capota. Não, não, são vários casos que a gente ouve, né. Crianças também, as redes de proteção nas janelas. Ah, bom, isso nem me fala, que eu acho assim, isso é básico, pessoal. É um investimento que tem que ser feito. Engravidou, mora em um apartamento, ou em algum lugar com sacada alta, já põe rede de proteção e nem discute. Sim, né, vai atrapalhar a visão, a vista, enfim, mas é a primeira segurança. Porque a criança, até os 12 anos, tem muito perigo de ter vertigem, cair, né, Então, chegam na sacada, na janela, e acham que vão da conta ali da altura e tem uma vertigem, cair, né, no afogamento, né. Então, vai pra uma casa que tem piscina, mora numa casa que tem piscina, tem que ter cercado em volta também, pra criança não ter acesso. Isso que, claro, piscina e altura são, tem risco fatal, né, não dá pra brincar mesmo. Agora, tem as quinas ainda por cima de casa, né, eu era louca daqui, não enchi de esparadrapo, todos os puxadores, enfim, porque realmente uma queda pode machucar muito. Tem protetores de quina, né, tem também trancas pra colocar nas portas dos armários, que é importante também, né. As facas, os remédios, os produtos de limpeza. Os produtos de limpeza são coloridos, né, chama a atenção. Remédios, a gente nunca deve tomar remédio em frente da criança, porque ela tem curiosidade se o pai, a mãe, o cuidador, eles estão tomando remédio, porque é bom, né, vou experimentar. Então, não tomar medicamentos em frente à criança, não associar os medicamentos à bala, docinho, né, na hora que for oferecer pra criança, e sempre deixar fora do alcance da criança, num armário aéreo bem fechado, né, e os produtos de limpeza também. Também colocar os portões que não dê acesso à cozinha, à área de serviço. Água fervendo. Não sei se tu vai falar sobre isso, mas isso eu aprendi. Vai botar água pra ferver ou algo quente, põe no fundo do fogão, e com a haste da panela virada pra dentro. Isso, isso é a mudança de modelo, né, de comportamento de segurança que a gente tem que adotar, né. Então, a gente vai, a gente tá com a criança na cozinha, né, a gente primeiro não pode tomar nada quente com criança no colo, né, porque ela pode derrubar, né, a nossa xícara, bater a mãozinha, se queimar. A comida também da criança muito quente, cuidar, pra criança não botar a mão dentro e se queimar. E o fogão, muito cuidado, né. A cozinha por si só é um espaço que a criança tem que evitar. Michelle, é o seguinte, ter filho ou ter uma criança em casa é um medo constante, e a gente precisa também sentir isso exatamente pra ter esse olhar de proteção e de cuidados. Então, se liguem, conversem com a Michelle, se tiverem mais dúvidas, vocês já viram que os perigos estão à espreita em qualquer lugar por toda a casa, e é preciso adaptar sim. Isso é, a gente tá aqui, né, então, pra colaborar com os pais aí, pra ter uma maternidade plena, segura, pras crianças também, né, terem qualidade de vida.